O que ele fosse retirado da casa, ele pediu que os seguranças se posicionassem de modo que não continuasse a aviação, porque houve sim agressão verbal ao vereador. Teve, teve agressão verbal, porque não teve uma outra, passava outra. O que eu não queria, Ricardo, era isso, que acontecesse, por exemplo, isso aqui. Isso aqui você tem que ter um rito, tem que ter uma liturgia. A casa também vê momentos de tensão muito grande, tem coisas muito grandes aí. Por exemplo, tem senador envolvendo nisso, é ligando com a senadora, você não sabe o que está acontecendo. O jogo é um jogo muito pesado, é um jogo, por exemplo, que requer muita humildade, muita prudência, muita coerência nessa hora, muita cabeça fria. Aqui ninguém tem vitória pessoal, derrota pessoal. Tem coisas que foram muito agredidas no plano diretor.